As propagandas enganosas sobre a mamografia visam convencer a mulher a realizar o exame. A promessa é o diagnóstico precoce do câncer de mama que diminuiria as chances da mulher falecer em consequência desse câncer e de realizar uma cirurgia que retiraria suas mamas à mastectomia. Mas a verdade é bem outra. Em primeiro lugar, a mamografia não conseguiu reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. E segundo, aumentou mais de quatro vezes o risco da mulher sofrer uma mastectomia desnecessária devido ter um diagnóstico de um câncer que ela não tem, que é denominado de falso positivo. Em consequência, passando por radioterapia, quimioterapia em metade desses casos e outros tratamentos agressivos. Isso sem falar no risco potencial da radiação auxiliar a desenvolver o câncer na mama da mulher. Saiba os bastidores da guerra da mamografia. De um lado estão aqueles que querem divulgar os dados que a condenam cientificamente. E de outro estão aqueles que lucram com a mamografia e que não querem que a verdade seja conhecida. Antes de realizar sua próxima mamografia, saiba mais no link abaixo. Será que daí você vai realizá-lo? Firme o nosso abaixo assinado eletrônico que defende a saúde e o direito à informação da mulher. Eu sou a doutora Lúcia Kerr, CRM 20.963, que defende a saúde e o direito à informação científica correta sobre a mamografia, aquela que também é defendida por entidades sérias e confiáveis, como a Cochrane e o Conselho Médico Suíço. Eu conto com você.